Um casal peruano foi preso por furtar calcinha numa loja de um shopping, gente. Não, sério? Calcinhas. Calcinhas? Ah, são várias. Meu Deus, é tudo isso aí. 49 basicamente, tá, meu amor? Quantas calcinhas? 49 calcinhas. Por que não 50? Será que ia fazer café? Ia coar. Mas tem pra ganhar, as pessoas têm isso também. Pelo amor de Deus. Ó, foram flagrados pela Câmara de Segurança, foram abordados pelos seguranças e com ele foram encontradas essas 49 peças íntimas. Tudo cor da pele, né? Ah, não, tem beige, tem preta. Tem grana também. Posso te falar? Eu acho super sexy da cor da pele. Eu acho música... Você acha... Isso, isso. Parabéns. A mudança tá começando hoje, gente. Eu acho que a cor não importa nesse caso. Hã? Eu acho que a cor não importa. Não, mas da cor da pele... Mas é melhor ficar sem pele, então. Não, não. Da cor da pele... Tem pele, gente. Aí, de repente, aparece alguma coisa. Meu Deus. Desculpa. Ai, temos uma menina. Não, nem tem nós. Desculpa. Gente, vocês não têm que preferir nada. Quem tem que preferir é a mulher que vai usar a calcinha, tá? Obrigada, Gina. Boa, 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 boa. Olha só. Furtaram dinheiro também, né, Bruno? Furtaram 450 reais, chinelos, relógio, camisa, tá? Os bandidos profissionais. Eles usavam um bloqueador de sinal na bolsa. Vocês acreditam disso? Assim, quando eles colocavam ali todo o material roubado, o alarme da saída da loja não apitava. Olha que coisa. Ele tem 24 anos, ela, a suspeita, tem 18 e os dois foram encaminhados ao presídio. Meu Deus do céu, hein? Agora pra que roubar tanta calcinha? Agora essa é bloqueador de alarme, hein? Você vê? Olha que coisa. Tá ligado, lindo. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado.